Então, pessoal, foi esse daqui que eu fiz, né, com as EVAs que eu comprei, se eu soubesse ter comprado mais daquela, que ficou linda, essa cor ficou linda, daí eu fiz o M, que é pra decoração do Dia Internacional da Mulher, fiz também algumas folhas aqui, né, como vocês viram aí, eu peguei uma folha de verdade pra fazer um molde dessa aqui, né, e ficou assim. E agora eu já estou indo pra decoração, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Sandra Casqueta e hoje a decoração é em uma igreja, é um culto para mulheres, porque é o Dia Internacional da Mulher, e eu vou levar vocês comigo, então se você é novo por aqui, por favor, já se inscreva, deixa seu like, seus comentários, e não se esqueça de acionar o sininho, para que quando eu postar vídeos novos por aqui, o YouTube possa te avisar, então bora comigo, já coloquei as coisas dentro do carro, coube o painel, meu painel é enorme, vocês estão vendo, ó, aí deu tudo aqui, né, mas deu ok, então bora, vamos trabalhar comigo, vamos ver como vai ficar essa decoração aí, eu acredito que vai ficar bem bonita, e vou levar vocês comigo, então bora lá. Então essa é a igreja, pessoal, que nós vamos hoje estar montando um painel para um culto de mulheres. E aqui chegamos, e a gente tem esse espaço aqui, eu vou estar tirando um pouco as cadeiras, a igreja é bem arrumadinha, é pequena, mas também nem tanto, eu acho que vai ficar bom o painel nesse lado. Música 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 Pessoal, então ficou assim a nossa decoração, as flores estão todas presas com o alfinetinho, aí eu coloquei esse tecido no meio, aqui na lateral, como vocês viram, eu fiz a letra M, que é de mulher, coloquei o tapetinho no chão, ali coloquei o tapetinho no chão, ali coloquei um vaso que eu trouxe, também usei as capinhas nas cadeiras, coloquei um tapetinho ali, aqui não mexemos, aqui na decoração da igreja, só coloquei uma capinha na cadeira de cá, vou arrumar ali, que ficou erradinho ainda, também coloquei um tapetinho aqui, ó, aonde tem um púlpito aqui, né, e ficou assim pessoal, bem simples, mas bem cara de mulher, a igreja é pequenininha, mas é bem bonitinha, nunca tinha entrado aqui, é bem bonitinha a igreja, e a nossa decoração ficou assim pessoal. Bem pessoal, finalizando aqui, vocês viram que foram bem rapidinho, bem, foi bem rapidinho pra vocês e pra mim também, então agora são 15 para as 10 da manhã, eu cheguei aqui 8 e meia, então foi bem rapidinho, vocês viram como que ficou aí, simples, né, então você pode estar fazendo aí na sua igreja, no seu evento, que fica bem bonitinho, bem cara a feminina, né, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, né, aciona o sininho para quando eu postar vídeos novos por aqui, o YouTube possa te avisar, deixa seus comentários aí, dicas, alguma coisa que você gostaria que eu tivesse feito, que talvez eu não fiz, a posição das flores, enfim, gente, me deem dicas aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, Deus abençoe você, sua casa, até o próximo vídeo, tchau!